Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex para mais uma resenha do colecionismo e hoje a gente vai fazer uma resenha do Make Be Gold de O Boticário. Bom gente, hoje eu vim contar para vocês a minha experiência com o Make Be Gold da O Boticário, um perfume frutado, gostoso, leve, muito bom para ser assinatura. E, mas antes da gente fazer essa resenha para vocês, hoje não preciso nem colocar o frasco, porque o frasco está aqui, né? Eu vou falar para vocês o que o Fragrantica nos conta sobre este perfume. Make Be Gold de O Boticário é um perfume âmbar floral feminino, lançado em 2021, que tem como notas de topo framboesa, bergamota e violeta, no coração magnória, íris, jasmim e peônia e no fundo almisca, sândalo, australiano e cedro, tá? Ele é um perfume, gente, que eu considero um perfume floral frutado, tá? Levemente, assim, um pouco, levemente assabonetado, para mim ele tem esse toque. E assim, gente, logo que eu borrei com esse perfume, eu consigo sentir o cheiro da framboesa, entrando em contato ali com a bergamota, dando um cheiro cítrico adocicado bem gostoso, tá? Bem gostoso mesmo, é um cítrico adocicado, parece que ele vai ser um perfume super tropical, mas ele não é não, tá, gente? Ele é um perfume que ele vai na vibe de florais frutais leves, tá? Ele não deixa de ser tropical, porque essa framboesa, ela acaba me remetendo um pouco a maracujá em alguns momentos, mas isso tem meio que uma explicação. Porque assim, logo que vai passando essas notas de saída, eu consigo sentir a magnólia se fazendo um pouco mais presente. A magnólia, para mim, ela tem um cheiro que me lembra um pouco... Às vezes ela me lembra até um pouco o cheiro de torta de limão, um pouco o cheiro de maracujá, mas ele lembra um citrino, como se fosse um limão, e baunilha em alguns momentos. É como se fosse, para mim, eu sinto um cheiro que me remete a tipo um doce de limão, um limão adocicado, sabe? Ela é bem gostosa. E ela tá aqui bem adocicada mesmo, ela tá bem presente aqui no Make B, bem presente. Então, isso vai virando como se fosse uma torta de frutas, mas para o meio, meio cremosa, meio... Meio... Bem adocicada, tá? Consigo sentir bastante. Só que aí vem uma nota que dá uma derrubada ali, um tom um pouco mais lavado na fragrância. Dá uma derrubada nessa doçura para não deixar super potente. O que eu acho é um toque meio de limpeza. Levemente assabonetado, que para mim, vem um pouco da flor de violeta, mas também vem bastante da íris. Para mim, elas se mesclam ali, ele tem também aqui na composição jasmin, peônia. A peônia é quase um cinto, mas o jasmin eu consigo sentir misturado com essas flores, dando esse toque como se fosse um sabonete, lavando a fragrância. Mas ele não fica assabonetado, ele não chega a ficar assabonetado, porque por conta ali, né, da magnólia, da framboesa, que vão dando esse toque um pouco mais adocicado. As lotas de fundo, para mim, não são um destaque. O almíscara, ele vem ajudando junto ali, né, dando... Para mim, você junta ali o almíscara, o jasmin, a flor de violeta e a íris, todos juntos dão esse toque lavado, esse toque na fragrância, quase como um assabonetado, mas sem conseguir se tornar um assabonetado por conta da doçura. Ele dá uma derrubada na doçura e um toque limpo de fundo. Não chega a ser super limpeza. Não é assabonetadão, não. É só um assabonetado no fundo, porque tem a doçura no primeiro plano, tá? Então é isso. Referente à fragrância é isso. Ele fixou na minha pele em torno de umas 7 horas, quase 8. Achei que ele não deixa um super rastro, o silagem dele é bem baixo, gente. Ele, assim, talvez uma nuvem em torno de você. Mas ele projeta bem um metro ali durante 40 minutos, uma hora. Depois ele fica mais pro rente a pele. É um perfume que eu considero ele um perfume bem jovial. Eu acho que até um pouco adolescente, dependendo do momento, da fragrância. Eu acho que meninas bem jovens vão gostar. Acho que ele beira o adolescente, mas chegando no jovem adulto, tá? É um perfume bem jovial. Eu acho que dá pra usar ele no calor, dá pra usar ele no frio. Ele não vai desandar em nenhum momento. Acho ótimo pra ser assinatura. É pra aqueles momentos que você precisa trabalhar. É pra aqueles momentos que você precisa fazer o home office também. Eu tenho trazido muitos perfumes assim, né, ultimamente. Mas eu acho que esse aqui é um pouco mais jovial do que os outros que eu trouxe. Tá bom, gente? Lembrando que o Boticário vocês encontram na Sônia Parfums. Tem desconto. Vai ter um cupom ativo aqui que eu vou verificar com o Austin ainda. Porque eu acho que não sei se esse aqui o que tava antes tá ativo. Mas se não, vai continuar o mesmo. Se não, mudou. Mas vai aparecer aqui na tela. E vai estar no box de descrição, tá bom? Dá pra vocês... Se vocês querem comprar pelo WhatsApp ou pelo Instagram da Sônia, é só falar o cupom, falar que veio do colecionismo. E no site é só digitar lá no campo de cupom. O cupom vai estar aqui que vai ter desconto em várias coisas. Inclusive nos produtos da Boticário, que o Austin é um ótimo revendedor das marcas nacionais e internacionais. Ele consegue preços muito bons pra vocês de Boticário e outras marcas. Tá bom, gente? Então é isso. Essa foi mais uma resenha nossa aí de perfumes. Um beijo. Fiquem com Deus e... Tchau! 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 Tchau!